E aí pessoal, beleza? Bom, vou falar hoje sobre robôs de negociação, os chamados Expert Advisors. É possível ser consistente operando com robô? Bom, a resposta para ficar clara é sim, é possível, embora seja muito difícil. Como todo mundo sabe, a minha técnica hoje eu estou completamente 100% otimizada com robô, certo? Já faz mais ou menos uns 3 meses que eu venho operando exclusivamente com robô. Mas a minha técnica, como ela é baseada em modelo matemático, eu já poderia ter transformado essa técnica em EA há muito tempo atrás. Mas há 3 meses estou exclusivamente com robô. A minha experiência com EA vem lá para 2016, quando eu tive minhas primeiras experiências. E para variar, comprei uns robôs na internet e acabei quebrando. Ou seja, logo depois eu descobri por que esses robôs quebraram. Porque eles faziam preço médio, martingale, como 99,5% dos EA que você encontra na internet fazem. Já no meu robô exclusivo, ele faz a minha técnica. Aquela técnica que eu já venho usando há quase 3 anos, que é baseada em pivot points. Então eu vou compartilhar agora com você o meu resultado dos últimos 3 meses. Que é aquele resultado do projeto que você pode acompanhar aqui no canal. Beleza? Vou compartilhar a tela e vamos acompanhar agora os resultados. Bom pessoal, provavelmente agora vocês estão vendo a minha tela, né? Então veja bem, esse aqui é o meu resultado. Vocês sabem, vocês que estão acompanhando o projeto aqui de 15 mil reais até 20 mil reais em até 5 anos. Vocês sabem que essa é a minha conta que eu trajo os resultados todo mês. E eu tenho duas contas, né? Uma conta mais normal e uma um pouquinho mais agressiva. Então aqui o resultado da minha conta normal nos últimos 3 meses. Veja, está indo muito bem. Esse mês aqui ainda está o mês meio morninho, mas está muito bom porque esse mês eu tive um drawdown muito baixo. Está tudo sob controle. Mas esse aqui não é o caso, né? Como você pode ver, a minha estratégia eu não estou com nenhuma ordem aberta agora. Porque ela é uma estratégia que não faz preço médio, não faz matingada. Todo mundo sabe. Ou seja, é como se esse robô já existisse há quase 3 anos. Ou seja, não é um robô que eu estou operando ele há 3 anos. Por quê? Esse robô exclusivo faz a minha estratégia. Eu conheço muito bem a minha estratégia. E quais são os benefícios, né? Deixa eu voltar aqui, pessoal. Deixa eu só compartilhar a minha tela, ó. Que eu tenho a conta normal e eu também tenho a conta agressiva, né? E se você fizer os cálculos, ver ali, você vai chegar nos valores que é perto de 20 mil reais. Tem aqui o MQL5 também, para você ver. Que é tudo real, né? Olha, ele é privado, conta agressiva. É a mesma réplica, né? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu compartilhar a tela de novo e falar um pouco sobre a minha experiência com os robôs. Bom, então, pessoal. Qual que é a vantagem de ter o EA trabalhando para você? Bom, a vantagem é imensa. A minha técnica já era boa. Porque, como modelo matemático, eu sei exatamente os pontos que eu tenho que entrar, os pontos que eu tenho que sair e eu tenho um horário específico para mim operar. Eu só vejo se está dentro do meu padrão ou não e eu ploto a ordem. Esse era o trabalho que eu tinha antes. Já era muito bom. Diferente de um trader discricionário que fica operando o dia inteiro e vai operando conforme o gráfico vai dizendo. Para mim, isso não funciona. Não me agradava a possibilidade de eu ter que ligar o computador e ter que operar conforme o gráfico estava dizendo. Ou seja, eu gosto de uma técnica que me dê mais liberdade. Aí eu parti para os modelos matemáticos. E com a ajuda agora do EA, ficou praticamente eu não faço mais nada. Apesar de todo dia, sim, eu acompanho para ver se o robô está operando, tudo certinho e tal. Mas está tudo ok, nenhum defeito nesses três meses. Então, pessoal, a minha dica é... É possível operar com o robô? Sim, é possível. E é possível ser lucrativo. E com o EA você consegue fazer vários ajustes. E você não precisa ficar na frente do computador o tempo todo. Apesar de hoje eu não operar com o VPS, que é o recomendado, operar com o robô, eu deixo o meu computador ligado. Então, pessoal, só deixa eu explicar aqui por que eu não preciso ter o VPS. Porque as minhas ordens do robô, elas são plotadas no servidor. Ou seja, se sair a luz, alguma coisa assim que o robô não vai operar, o Stop Loss Take Profit já vão estar na corretora. Ou seja, não existe perigo. Claro que daí não vai ter algumas funções, como botar no Break Even e tal. Mas isso é uma coisa que, tipo, não vai fazer muita diferença. Porque em três meses até agora não aconteceu. E se acontecer, não é algo que vai quebrar a minha conta. Você tem que entender, pessoal, que esses detalhezinhos assim, que acontecem uma vez por ano, não são motivos de ter alarde, entendeu? Então, por isso que na minha técnica, no robô que eu tenho ali, não há necessidade de ter um VPS. Beleza? Só para ficar claro. Valeu. Como você pode ver, se eu não confiasse tanto nesse robô, eu não ia botar na minha conta principal, que é do projeto, que é o que eu estou fazendo. Vê, quase 20 mil reais operando nessa conta. Então, pessoal, vou compartilhar a tela de novo. E você pode ver que é um gráfico bom. Eu atingi ali, você pode ver o drawdown dessa conta aqui, agressiva, ela está maior. E o drawdown ainda vai ficar maior, porque eu conheço a minha estratégia, mas eu sei até onde posso ir. E aqui, como você pode ver, em três vezes um drawdown de 12%. Mas pelo lucro, você pode ver que também o lucro não vai ser tão alto assim. Eu conheço a minha estratégia, eu sei que a minha média vai ficar mais ou menos perto dos 5% ao mês. Beleza? Perfeito. O dia que eu quiser reduzir esse risco, eu vou lá, ajusto no robô para reduzir esse risco. Porque o meu objetivo, como todo mundo me acompanha aqui sabe, no longo prazo, é mais ou menos ali ficar perto de uns 3% ao mês. E com 3% ao mês, o meu drawdown histórico tende a diminuir muito. Eu sei que esse drawdown aqui ainda vai ser maior do que isso, porque eu conheço a minha estratégia. Só que eu sei que ela está tudo dentro dos parâmetros definidos. E como a minha estratégia é um modelo matemático, nada mais justo do que fazer o EA. Então, eu sei, pessoal, isso aqui é um vídeo só para dizer que é possível ser lucrativo usando robô. No futuro, quem sabe, eu venha a comercializar esse robô. Mas por hora, eu ainda tenho que pensar muito sobre isso. Mas quem sabe no futuro, daqui uns 2 anos, 1 ano e meio, não sei, né pessoal? Vamos ver no final do projeto aí, se eu chegar nos 100 mil, a gente vê o que acontece. Então, eu sei, pessoal, é possível sim ser lucrativo com robô. Mas, lembre-se, não com esses robôs aí que fazem martingale, preço médio. Tem que ser um robô que tem uma estratégia bem definida. Como a minha, que eu já opero nela há mais de quase 3 anos e eu sei da consistência dela. Que é baseada em pivopoints. Então, é isso aí, pessoal. É um vídeo só para dizer que é possível sim ser lucrativo com robô. Beleza? Valeu, pessoal. Compartilhe o vídeo, deixe o like, que eu sempre esqueço de pedir, né? Se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. E continue acompanhando o projeto aqui e o curso que eu lancei grátis para o iniciante. Beleza, pessoal? Valeu e bons trades a todos. Bom final de semana. Valeu! Bom final de semana.